E aí, meus queridos, tudo beleza? Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Um vídeo, inclusive, que fiquei devendo durante bastante tempo. Um bocado de gente que me pediu para fazer uma versão atualizada desse vídeo, onde eu vou mostrar como que eu me organizo em 2023. Hoje é 9 de outubro de 2023. Bastante coisa mudou desde o último vídeo que eu fiz, que foi em 2021, se eu não me engano. Ao mesmo tempo que algumas coisas mudaram, muita coisa permaneceu a mesma. As ferramentas, em essência, ainda meio que continuam praticamente a mesma, mas com vários aprimoramentos na aplicação delas, tá? Porque é aquele lance, quanto melhor você aprende a arte de se organizar, a arte do trabalho, melhor você faz isso, tá certo? E a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, assim como eu disse no outro vídeo, e eu preciso reforçar isso aqui também para quem está chegando por agora e não está familiarizado, que tudo que vocês vão ver aqui é fruto deste livro, tá? A arte de fazer acontecer, o método GTD, criado por David Allen, estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse, tá certo? E eu queria compartilhar rapidamente um pouquinho da minha trajetória com esse livro aqui. Eu já uso esse método e eu refino ele há mais de sete anos, provavelmente, tá? Eu já reli esse livro várias vezes, eu leio ele pelo menos uma vez por ano. Ele já me salvou várias vezes de momentos de, às vezes, crise, que eu me sentia meio perdido e tal. Eu lia ele, aplicava e ele trazia uma outra condição saúde mental para a minha vida, assim, sabe? Então, eu posso dizer que eu sou um adepto, assim, ferrenho mesmo dessa metodologia. Eu sou uma espécie de discípulo e fico evangelizando os outros com isso, tá? E eu entendo que eu quero... Hoje eu entendo que eu quero ser uma referência, que eu seja uma autoridade nesse assunto, pelo menos aqui no Brasil. Eu queria aproveitar para explicar um pouco sobre essa metodologia, né? Na verdade, é um pouco assim, né? Eu vou dar um aulão sobre essa metodologia, porque não tem como vocês entenderem o meu sistema de organização se vocês não entenderem como funciona o método, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. O GTD, ele é um método de produtividade e organização pessoal mais reconhecido no mundo, se eu não me engano, tá? E o principal objetivo dele, assim, por mais que ele tenha esse subtítulo de produtividade e organização, quando você vai investigar a fundo o que se trata, o método e até o que o próprio autor diz em diversas palestras e tal, você vai perceber que o principal objetivo é esse aqui, ó. É o estado de mente como água, tá? E o que é essa ideia de te gerar um estado de mente como água? Ele usa a analogia de que a água, ela reage apropriadamente a tudo que chega nela, tá? Então, a ideia aqui é que você saiba lidar idealmente com todas as coisas que chegam na sua vida, que você engaja apropriadamente com cada coisa que chega na sua vida, cada pensamento, cada coisa que você diz que queria, deveria fazer, etc. Cada pedido que alguém te faz, todo o compromisso que você tem, etc, tá? Imagina uma lagoa, que ela é sempre tranquila e estável. Ela não produz nenhuma agitação, ela não gera nenhuma perturbação nas ondas naturalmente. Ela é estável, né? E quando algo chega nela, vamos dizer que você joga uma pedra na água, ela vai reagir àquela água e vai voltar ao estado de estabilidade. Então, ele quer te gerar um estado mental de clareza e de espaço mental. Uma mente tranquila e estável. Então, os benefícios psicológicos do GTD, cara, são absurdos. Se você tem uma vida sobrecarregada, já teve burnout, qualquer coisa do gênero, o que não é tão raro hoje... Tipo assim, isso não é algo raro hoje em dia, a gente está num mundo 100% conectado, né? 24 por 7, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa que todo mundo precisa hoje em dia, ao meu ver. E o que ele gera, então, é um estado de presença, que, por consequência, é o seu estado mais produtivo. E uma das coisas que ele também faz é você estar em paz com o que você está fazendo e o que você está deixando de fazer. Então, como que você toma boas decisões diariamente? Como que eu escolho o que fazer a cada momento, tendo confiança que eu estou fazendo a melhor ação que eu poderia fazer a cada momento, ao invés de torcer para que eu faça a melhor opção, né? Então, ele gera isso. E como que ele gera isso? Através de 5 hábitos que deixam a sua vida sob controle, tá? E os hábitos são esses 5 aqui, capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Em resumo, você captura todos os seus acordos internos e externos, ou ainda, captura tudo o que chama a atenção, que é basicamente você tomar notas, né? Ou salvar aquilo de alguma maneira. Para cada coisa que você captura, você esclarece o que significa e o que fazer com ela. Toma decisões. Isso aqui é a etapa de tomar decisões sobre cada coisa que chega na sua vida. Você organiza essas decisões que você tomou e as coisas geradas nesse processo de decisão num sistema fora da sua mente, no qual você, com ele, consegue refletir, passo 4, sobre as opções de tudo que tem ali de opções a serem feitas, ações, atividades. E com isso, você consegue tomar boas decisões sobre as quais você pode se engajar, dado o seu contexto, aonde você está, as suas ferramentas, né? O seu tempo, energia e prioridades, tá? Então, o resumão do método é isso daqui, beleza? Então, deixa a sua vida sob controle e te dar mais perspectiva em todos os níveis, tá? Esse aqui são as duas grandes facetas do GTD, controle e perspectiva. Perspectiva tem a ver com isso aqui, ó, de te ajudar a tomar boas decisões, levando em consideração todos os horizontes da sua vida. Então, não importa quem você seja, qual que é o nível de complexidade da sua vida, você vai ter esses horizontes, tá? O nível térreo é o seu dia a dia, são as coisas que você tem que fazer corriqueiramente, as coisas que você tem que comprar no mercado, as tarefas que você tem que fazer diariamente, as coisas de casa, profissional. Os projetos são coisas a serem feitas, resultados a serem concluídos em até um ano e que demanda mais de uma ação. Terceiro nível, terceiro horizonte, é como se a gente fosse subindo um prédio, imagina que você está num prédio, cada vez que você sobe um andar, você consegue ver mais longe, né? Então, é essa a analogia, você consegue ver mais longe pra onde que sua vida está indo, sabe? O nível três aqui é de áreas de foco e responsabilidade, tudo que você quer manter ou desenvolver na sua vida ou melhorar. Então, a sua casa, a sua família, seus amigos, a sua esposa, seus filhos, o seu trabalho, as suas áreas de atribuições no trabalho, tá certo? Pra quem é música e as bandas são áreas de foco, o instrumento é área de foco, porque a gente nunca conclui guitarra, guitarra nunca pode ser concluída, a gente sempre tem como melhorar. Objetivo são resultados que você quer alcançar aí entre três meses a três anos, ou dois anos, não lembro ao certo aqui, é um desses dois, tá? A visão é a tua visualização de, tipo assim, de sucesso da vida. O que é sucesso na sua vida? Onde você estaria? O que você faria? O que você teria alcançado? Isso é visão. E propósito e princípio, é por que você está nesse mundo e quais são os seus valores? O que que te guia, né? Então, não importa quem você seja, você vai ter esses seis horizontes aqui, onde cada um deles vão gerar diversas ações, né? Coisas que você vai querer fazer a respeito, pra colocar em ordem cada uma dessas coisas, em direção em cada uma delas, ou manter sobre certos padrões, tá certo? Então, é isso. O método GTD, ele é um conjunto de cinco hábitos que deixa a sua vida sob controle e te ajuda a tomar decisões sobre, levando em consideração todos os horizontes da sua vida. Isso é importante por quê? Porque ferramenta não vai te salvar, tá? Tipo, se você está vindo nesse vídeo aqui e você está achando que eu vou dizer que o Notion é o melhor aplicativo do mundo e que você consegue fazer tudo nele, isso é mentira, tá? Dificilmente você vai conseguir usar uma única ferramenta pra resolver sua vida. Você tem que entender que a ferramenta, ela serve pra um objetivo, né? Então, tem aquela famosa frase, né? De que, tipo assim, um martelo não faz um bom marceneiro, mas um marceneiro vai, provavelmente, fazer questão de um bom martelo, né? Ou, às vezes, o bom marceneiro, ele fica anos com aquele martelo velho dele, mas ele sabe tão bem usar aquele martelo que ele faz um ótimo trabalho com ele. Isso vale também pra uma analogia de música. O que faz um bom guitarrista não é o quão cara a guitarra dele é ou o quão cara a pedaleira, os amplificadores dele são. Mas, provavelmente, se você é um músico profissional, você vai querer ter em mãos boas ferramentas. Mas o músico que é bom de verdade, ele vai fazer um som muito bom com ferramentas muito simples também, entende? Então, é importante vocês entenderem isso por quê. Você ter uma ferramenta top, igual muita gente fala do Notion hoje em dia, é muita moda o Notion, né? Eu gosto muito do Notion, mas, cara, não adianta você ter o Notion se você não sabe o que você vai fazer com ele. Então, o GTD, ele é a habilidade por trás da organização ou de você manter a sua vida sob controle. E as ferramentas, elas vão vir como um suporte pra te auxiliar na aplicação de algum método. Se você não tem método, irmão, não adianta você pegar qualquer ferramenta que você vai continuar aí sobrecarregado e sob estresse e não vai resolver a sua vida, tá? E outro ponto é que estrutura sem método, ela te prende ao invés de te libertar. Então, se você fica aí, às vezes, você pode ter pegado vários templates de Notion pra você usar as coisas e eles te dão uma moldura pronta e você tem que enfiar as suas coisas ali dentro, isso acaba te constringindo do que te ajudando, né? Então, isso foca certas coisas. O que o GTD faz é ir na contramão disso, né? Ele faz você gerar o seu próprio sistema a partir... gerando um reflexo do teu cérebro, vamos dizer assim. Então, todas as minhas ferramentas servem pra auxiliar o processo GTD, tá? Então, basicamente, o que eu vou mostrar pra vocês é o que é o GTD, como ele funciona de forma mais detalhada e como que eu uso cada ferramenta pra auxiliar em cada um dos passos do GTD, ok? Uma observação que eu queria deixar também, aproveitando esse vídeo, é que muito do que vocês vão ver na internet, eu botei 80%, mais ou menos por alto aqui, o que vocês vêm falando sobre o GTD aí é bobagem. Não tudo é bobagem, mas tem muita gente falando bobagem a respeito do GTD. Muita gente que leu o livro uma única vez, achou que entende e já começa a produzir conteúdo a respeito daquilo, querendo te ensinar uma parada. Então, isso é um dos objetivos que eu tenho também com esse vídeo e possivelmente posteriores, é de me tornar uma referência nesse assunto, porque eu vejo que tem muita gente falando bobagem no Brasil, tem poucas fontes confiáveis, tá? E a recomendação que eu te dou é, compra o livro aí ao menos uma vez por ano, tá? Da mesma forma que guitarra, você treina a sua vida inteira sempre pra melhorar, GTD também, então você precisa retomar e reler várias vezes pra você sempre se tornar melhor nisso. Vamos lá então? Pra cada uma das etapas, eu peguei uma frasezinha de efeito que tem no livro pra vocês guardarem no coração de vocês, tá? Na captura é essa aqui, somente serve pra ter ideias, não pra armazená-las. Esse é um dos clichês mais comuns do David Allen, que é o autor do livro. O que a gente faz nessa etapa de captura? Isso aqui é o hábito de você capturar, coletar ou anotar tudo o que chama a sua atenção, todas as pendências, pedidos, pensamentos, vontades e desejos que aparecem. Todos os acordos internos e externos, ou seja, quando você pensa assim, pô, eu queria isso, ah, eu poderia fazer tal coisa, eu deveria tal coisa. Quando você pensa isso, esse acordo, ele fica armazenado no teu inconsciente e você vai ficar se lembrando disso em momentos oportunos onde nada pode ser feito a respeito daquilo. Por exemplo, quando é que você lembra que você tem que comprar pilha pro seu controle remoto? É quando você precisa do controle remoto e não quando você tá em frente à loja de pilhas, né? Então, a sua mente ela não é inteligente pra te lembrar das coisas nas horas certas. Então, você precisa capturar as coisas na hora que elas aparecem ao invés de quando elas explodem pra que depois você tome a providência necessária, tá certo? Então, entra aqui em captura e-mails que você recebe, papéis, anotações, compromissos, arquivos, mensagens, e isso aqui é um grande problema hoje em dia. Cara, mensagem de Instagram, de WhatsApp, tudo que é potencialmente relevante nesse e-mail, se alguém te pede alguma coisa, te passa alguma coisa no WhatsApp que te importa, que é relevante pra você, você precisa capturar essas coisas, tá? Então, o resumo aqui dessa etapa é você esvaziar a sua mente sobre tudo, você não pode deixar as coisas ficar na sua mente, tá? E aqui, essa é uma coisa meio que tudo ou nada no GTD, tipo, ou você abraça a ideia de tirar tudo da sua cabeça, ou você não faz isso, porque, se parte das coisas estão na sua cabeça, parte dos seus compromissos, das suas pendências estão na sua cabeça, e parte está fora no sistema externo, nem o sistema externo é confiável, nem a sua cabeça é confiável, porque nenhum dos dois está atualizado o suficiente, então, a melhor opção aqui é você decidir capturar e anotar todas as coisas que chegam na sua vida, tá? E nessa etapa aqui, não é hora de você organizar, priorizar, julgar as coisas que chegam até você, se uma ideia é bobagem, se não é, filtrar, ah, eu vou capturar isso aqui que é prioritário, ou não é, ou se é urgente, ou se é profissional, ou se... nada de... não era de fazer nada disso, também não é hora de você se comprometer com as coisas que você está capturando aqui, tá certo? Então, se chegou na sua mente, chamou sua atenção, você captura aquilo ali, não importa se é uma ideia besta, se não é, se você vai se comprometer a fazer ou não, tá? O importante, a essência aqui é você esvaziar sua mente sobre qualquer coisa potencialmente relevante, tá? E aqui, quais são os requisitos, então, pra gente ter uma boa ferramenta de captura? É importante ela estar sempre à sua mão, funcionar offline e ser rápida, ou seja, ela não pode exigir muitos cliques, então, se você ver alguém te vendendo aí uma espécie de sistema de GTD que a ferramenta de captura você tem que entrar em 10 páginas pra achar o botão que captura, cara, isso não é um sistema otimizado de acordo com o GTD nesse princípio aqui. Quais são as ferramentas, então, que eu uso? Eu uso o TicTic pra fazer capturas de anotação, basicamente, e o gravador e câmera de celular. É basicamente essas três que eu preciso, que eu consigo capturar qualquer coisa de qualquer natureza, né? O TicTic quando é a anotação, às vezes eu recebo algum tipo de imagem também, documento, eu consigo jogar pra lá. Às vezes eu uso o Notion também, vou lembrar que eu deixei aqui, dependendo do que for, por exemplo, se eu quiser anotar, fazer anotações sobre uma reunião, uma chamada que eu tenho com alguém, eu uso o Notion e as anotações vão direto pra caixa de entrada pra eu esclarecer e tomar decisões depois. bom, então pra facilitar essa etapa de captura, eu gosto muito de usar o TicTic porque ele é muito prático e muito rápido pra capturar qualquer ideia, qualquer anotação, qualquer coisa, tá? Então se alguém chega pra mim em algum lugar, me pede alguma coisa, eu tô aqui em frente do computador, às vezes me pede numa mensagem no WhatsApp ou numa chamada, numa aula que eu vou dar e tal, eu aperto aqui Ctrl Shift A e aparece essa janelinha aqui e eu consigo escrever qualquer coisa aqui, fulano me pediu tal coisa e pronto, dou ok e já tá capturado. Então, com um clique no teclado eu consigo capturar qualquer ideia, tá? Basicamente. Quando vai pro celular, essa aqui é a minha tela inicial do celular, tá certo? Tem esse botãozinho que tá vendo? A caixa de entrada, eu aperto aqui também no celular, já aparece a janelinha, então, desbloquear o celular eu já consigo capturar qualquer coisa, tá certo? muito rápido. A outra forma que eu faço, que eu achei muito massa, eu acho que é um recurso, não sei se tem pouco tempo do tic-tic, quando eu abaixo a tela aqui, tá vendo esse botãozinho aqui em cima? Aqui, ó, esse, esse aqui também a gente captura. Então, se eu tiver em uma outra tela qualquer, né, sei lá, por exemplo, vamos dizer que eu tô no Telegram conversando com alguém e aí a pessoa me manda o link de um vídeo pra assistir, alguma coisa assim, aí eu simplesmente abaixo aqui, aperto esse botãozinho e cola o link aqui e já captura rapidamente também. cara, é muito rápido, eu gosto pra caramba, um tic-tic, não mudei de ferramenta até hoje, né, quem viu o vídeo antigo, eu cheguei a experimentar outras ferramentas, experimentei usar o Notion pra tudo também, mas, cara, não funciona e até hoje o tic-tic venceu pra mim em vários sentidos, tá? Recomendo muito. Então, no celular, essa é a forma que eu faço e aí, vocês podem ver também que tem, a câmera já fica aqui, tá? Eu encaro que, fotos são capturas, se você pega o celular e tira uma foto de alguma coisa, você tá capturando um momento, tá certo? Então, eu também uso o celular, eu entendo que tudo que chega no celular, em foto, é uma captura e eu vou tomar a decisão sobre aquilo depois, sobre o que, se eu tenho algo a fazer a respeito daquela imagem ou se eu só tenho que organizar ela em pastas, em algum lugar, etc, tá? O ideal pra mim, no celular, é o seguinte, é eu conseguir, se eu não precisasse desbloquear o celular e conseguir se capturar, ia ser meu sonho, tá? Eu não consigo fazer isso com tic-tic, mas eu consigo fazer isso com gravador de áudio e com câmera. Então, aqui, vocês podem ver aqui na tela inicial do meu celular, embaixo, tá vendo ali, tem a câmera e tem o gravador de áudio. Eu arrasto ali e já, por exemplo, se eu tiver uma ideia de música ou se eu tiver, sei lá, no carro e eu tiver ideia de alguma coisa, em vez de eu abrir o celular pra anotar alguma coisa, eu só arrasto ali, gravo um áudio pra mim mesmo e depois eu escuto aquilo e pronto, tá certo? Então, essas são as minhas formas de capturar, tá? Eu também uso o Notion, eu tenho aqui a caixa de entrada, é basicamente uma tela vazia, por quê? Porque eu quero jogar aqui qualquer coisa, qualquer informação, um arquivo, anotações, fotos, eu quero simplesmente jogar aqui e depois eu esclarecer, tomar decisão sobre o item, tá certo? a segunda etapa é esclarecer, ou seja, pra todos os itens que estão na sua caixa de entrada, que chamaram essa atenção, você tem que tomar decisões a respeito delas, tá? E a frase aqui é, você precisa definir o seu trabalho antes de fazê-lo, isso aqui é extremamente importante, muita gente negligencia essa etapa aqui, de às vezes querer pegar o item na caixa de entrada e já organizar, só que a gente precisa, pra gente tirar aquele item da nossa mente, a gente precisa finalizar o nosso pensamento e o nosso raciocínio a respeito daquele item, então por que que importa isso? 98% do tempo em que você tem tempo e energia pra fazer algo, você não tem tempo e energia pra pensar no que fazer, dá uma refletida sobre isso aqui, sabe quando você tá num momento no seu dia que você tá com uma certa energia, e você senta e fala, vou fazer alguma coisa agora, o que que eu vou fazer? Quais são de fato as ações que eu posso fazer em relação a todos os projetos, áreas de foco, objetivos que eu tenho, entende? Então você precisa em algum momento decidir isso, você tem que deixar, na hora que você quer fazer algo, você já precisa ter decidido o que você quer fazer sobre todas as coisas da sua vida, faz sentido? Outra coisa é que as ações e os resultados relacionados aos itens capturados não são auto-evidentes, se você captura uma coisa do tipo, fazer a declaração de imposto de renda, não tá evidente aqui qual que é a ação que você pode fazer hoje e agora pra fazer essa declaração, isso aqui é só uma representação de algo que você quer alcançar, isso aqui vai entrar na definição de projeto, mas a ação que pode ser feita aqui ela não está esclarecida, e normalmente o que você vê em lista de tarefas é um monte de itens que você ainda não tomou decisão a respeito deles, então depois você dá uma olhadinha pra sua lista de tarefas, se você tem, vê se lá tá claro qual é a próxima ação que você de fato pode fazer a respeito daquele item, ou se quando você olha pro que tá escrito você precisa pensar melhor o que você precisa fazer, então por isso que a gente tem que esclarecer os itens, e nesse processo do esclarecer a gente usa o fluxo de trabalho GTD, esse fluxograma, esse fluxograma aqui fui eu que desenhei ele, peguei uma licença poética aí do GTD, vamos dizer assim né, é baseado no original, mas eu coloquei um pouquinho mais de informação, algumas perguntinhas que estão um pouco implícitas no original, bom, então tá aqui o meu inbox, minha caixa de entrada tic tic, vocês podem ver que tem diversos itens aqui que nem tem muito significado direito, olha só, if link par que o agitante, GE4, o que que isso significa sabe, as coisas não estão claras aqui, como é o meu sistema hoje, o que que significa essa anotação? Tem um link do YouTube, nem sei que link é esse, tá certo? Então vamos pegar como exemplo aí, aquele item lá, fazer declaração de pôr renda, você capturou isso aqui ó, IR, beleza? o que que é isso? Ah, isso aqui é um lembrete que eu preciso fazer declaração de impôr de renda, show, isso aqui demanda ação? Sim, isso demanda ação, eu estou comprometido em fazer algo a respeito disso? Estou, realmente preciso fazer, tá? Então sim, qual é a próxima ação para eu fazer impôr de renda? Ah, eu não sei bem como é que faz, nem sei como é que faz declaração de impôr de renda, cara, eu preciso ver como que, ver como que faz declaração de impôr de renda, mas o que que eu preciso? Como é que eu vejo isso? Ah, vou pesquisar no Google, né? Pronto, pesquisar no Google como faz declaração de impôr de renda, essa é a próxima ação, tá certo? Isso é o que eu posso fazer. Leva menos dois minutos? Bom, essa pesquisa, provavelmente eu vou ter que ler um caso de coisa aí e tal, então acho que não leva menos dois minutos não, então vem para cá, não. Eu quero que alguém faça para mim? Se sim, eu vou delegar, no caso não, eu mesmo quero fazer, então eu vou adiar para outro momento. E aí a gente tem duas opções, essa ação, ela tem data e hora específica para acontecer? Sim ou não? No caso não tem, tá? Ela não tem data e hora específica, então ela não vai para o calendário, ela vai para a minha lista de próximas ações, que são basicamente coisas para fazer assim que puder, assim que eu tiver disponibilidade, tá? Então você percebe que eu capturei aqui, IR, isso que ia estar aqui na caixa de entrada, tipo assim, IR, tá? Qual que é o resultado do processo esclarecer? O que você iria escrever é pesquisar como faz declaração de imposto de renda, você escrever isso e ia colocar na sua lista de próxima ação. Só que quando a gente finaliza essa pergunta aqui de próxima ação, ela é uma, ela tem uma bifurcação, ela tem que ir para a esquerda aqui também, ó. Essa ação, ela alcança o resultado desejado? Sim ou não? Não. Pesquisar sobre imposto de renda não finaliza o que eu quero a respeito disso. Então, qual é o resultado que eu quero com isso? Pô, eu quero finalizar a declaração de imposto de renda. Então, finalizar a declaração de imposto de renda é um projeto. O que é um projeto na definição do GTD? É qualquer resultado que você quer alcançar que demanda mais de uma ação. Como essa ação não conclui, logo eu tenho um projeto, porque demanda mais de uma ação. Então, nesse cenário, você teria então na sua lista de próxima ação, pesquisar como faz declaração de imposto de renda. E na sua lista de projetos, você ia ter um item com o nome, finalizar a declaração de imposto de renda. Então, vocês podem ver que a coisa que eu capturei, ela não é clara, ela não é autoexplicativa. eu preciso definir o que ela significa, entender o que ela significa. E eu preciso aqui tomar a decisão, o que eu vou fazer, qual é a próxima ação física e visível que eu vou fazer a respeito dessa coisa, se é que eu vou fazer algo a respeito. Porque a gente também tem essa parte aqui da direita, para coisas que não demandam ação, ou que você não está comprometido a fazer no momento. Eu vou entrar mais em detalhes sobre esses tópicos aqui depois. você poderia ter coisas como consertar computador, por exemplo, é um outro exemplo de captura. Isso aqui também não é aproximação. Você consegue consertar o computador agora? A não ser que você já tenha todas as ferramentas e o conhecimento para consertar, isso não é aproximação. Talvez a aproximação é pesquisar no Google, casas de manutenção, casas de informática, para você ligar e marcar para levar o computador, algo do tipo. Em resumo, o passo 2 se resume a seguir o fluxograma para tudo indo capturado. Então, tudo que você capturou, joga aqui no fluxograma, responda apropriadamente as perguntas que você vai gerar resultados aqui para serem organizados. Então, como eu te mostrei, aqui no fluxograma, você gerou pesquisar como fazer a declaração de posto de renda e o projeto é finalizar a declaração de posto de renda. Essas duas coisas que foram geradas, é que você vai organizar. A próxima ação vai para a lista de próxima ação, o projeto vai para a lista de projeto. Isso significa basicamente isso aqui. Algo estar organizado significa que o lugar destinado a ela é compatível com o que ela significa. Então, você não vai colocar prato no seu guarda-roupa e roupa na sua gaveta da cozinha. Você não espera que tenha roupa na gaveta da cozinha. Da mesma forma, você não pode ter coisas que demandam ação em listas que não demandam ação. Então, a gente tem as oito categorias para organizar as coisas no GTD. Lixo. Bom, lixo não é um lugar para organizar. Lixo é tipo assim, é realmente você jogar fora. Quando você captura algo que não vale a pena guardar e nem fazer nada a respeito daquilo. Você pode ter capturado uma ideia meio besta, meio boba e viu que não faz sentido ter aquilo salvo. A segunda opção, então, vocês podem ver que essas três opções aqui, elas estão nesse pedaço do fluxograma aqui à direita. Então, a primeira é lixo, a segunda é a incubação. Você pode ver que a gente tem duas opções. Algum dia, talvez. Ou seja, são coisas que você quer fazer em algum momento, mas não por agora. Seja por falta de recurso, falta de conhecimento, de ferramenta, porque você não quer. Enfim, então, esse é algum dia, talvez. A segunda opção de incubação é o tickler, ou você pode também usar o seu calendário, uma anotação no calendário. A diferença entre essas duas formas de incubar é o seguinte. Quando você coloca uma coisa em algum dia, talvez. Por exemplo, você coloca lá. Pode ter coisas até escalar um monte de vereste a consertar o retrovisor do carro. O que está nessa lista aqui, você tem que revisar semanalmente. Toda semana, você tem que revisar para ver se você quer colocar aquele em andamento ou não. E aqui, esse tickler, ao invés de você revisar toda semana, você manda um lembrete para você em um dia ou horário específico. Eu tenho um lembrete para mim quando começa o período de declaração de imposto de renda. Então, no dia que começa, tem um aviso lá. Hoje começa o período de declarar imposto de renda. Ao invés de eu ficar revisando toda semana, se eu quero fazer a declaração, eu mando um lembrete para mim num dia específico que eu preciso saber daquilo. Então, eu vou mostrar para vocês como está organizado isso aqui na prática. Então, a minha lista de itens incubados de algum dia, talvez, está na minha lista de projetos. porque eu entendo que o que está em algum dia, talvez, são coisas, são resultados que eu quero, tá certo? Coisas que eu quero alcançar, coisas que eu quero fazer, mas não por agora. Então, eu já tive uma database, uma tabela, uma lista separada só para algum dia, talvez, mas eu resolvi deixar simplesmente aqui com o status de incubado. Simples assim. É basicamente um projeto que não está ativo. Essa que é a ideia. Então, cara, aqui tem 173 itens, tem muita coisa aqui, tá? Essa é uma parte que eu não sei se vocês vão poder ou conseguir ver tudo, mas eu deixo a lista aqui das paradas todas organizado por áreas de foco, que são coisas que eu vou mostrar também logo depois, tá certo? Então, assim, é muita coisa, toda ideia, qualquer coisa que eu penso de coisa que eu posso fazer, eu vou colocando aqui, tá? É simplesmente uma lista e eu organizo por áreas de foco para não ficar tão caótico. Então, é isso. A outra opção é o Tickler, né? Calendário e Tickler, eu uso o Tick-Tick. Abri aqui, ó. Então, no meu canto esquerdo aqui, ó, dentro de calendário tem Tickler, tá? No meu calendário tem 141 itens, então eu gosto de organizar pela natureza dos elementos ali. Então, esse aqui é o meu Tickler. São coisas que eu quero lembrar em datas específicas, né? Então, por exemplo aqui, esse de lavar carro, né? Por que eu tenho um lembrete de lavar carro daqui a alguns dias? Porque eu quero lembrar de lavar o carro depois que eu fizer uma certa viagem, porque o carro vai sujar. Eu coloco lembrete de eventos, por exemplo. Daqui a tantos dias tem um evento tal, você quer ir? O Tickler é basicamente deixar para decidir depois. Mas você não esquece daquela coisa que você deixou para decidir depois. Essas coisas que estão nessa lista aqui, elas vão aparecer no meu calendário. Na visão de calendário aqui, ó. Dois itens aqui em cinza, essa parte cinza aqui em cima, são Tickler. São coisas para eu lembrar naquele dia específico e decidir naquele dia se eu quero fazer ou não, tá? O terceiro item aqui que não demanda ação é arquivo de referência. Que são basicamente arquivos, informações, documentos que possuem algum valor para você e não demanda nenhuma ação, tá certo? Eu uso o Google Drive e Notion, então tipo, essa é a parte de arquivos mesmo. Tá aí alguns exemplos. Então, coisas relacionadas a uma banda, as coisas da Nery Franco Academy, os arquivos de aula, materiais e tal. Artes, assinatura, documentos quando eu dava aula particular, música autoral. Então, vocês podem ver que essas coisas aqui, elas são informações que têm valor para mim, tá certo? Controle financeiro, coisa de contabilidade, nota fiscal, documento de prolabore, tablatura, vídeos, etc. Então, são arquivos, tá certo? Eu uso o Google Drive e o Notion, porque o Notion, ele consegue armazenar uns tipos diferentes de arquivos de referência. Então, eu vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma noção. Anúncios de referência, então tipo, se eu vejo um anúncio na internet que me chama atenção, algo que eu posso me inspirar, eu deixo aqui. A lista de assinantes da Nery Franco Academy, um CRM, ou seja, controle de clientes que passam aqui no meu trabalho. Anotações sobre aulas de canto, documentação de branding, de branding que eu fiz. Checklists, né? Checklists são... Sabe quando você faz uma coisa repetidamente? Por exemplo, todo aluno que chega para mim aqui, se eu tenho um aluno novo na Nery Franco Academy, eu tenho uma sequência de coisas que eu tenho que fazer com esse aluno. Se eu vou emitir uma nota fiscal, eu tenho que fazer certas coisas. Aqui, se eu vou criar uma campanha de anúncio, eu tenho que fazer um determinado passos. Então, checklist é meio que um passo a passo de qualquer coisa que você faz repetidamente, rotineiramente, é mais ou menos isso. Tudo isso aqui é informação que tem valor para mim. Lista de clientes, comprovantes de pagamento, contratos, conquistas históricos, databases, depoimentos... Exame médico, pá pá pá... Filmes e séries, jogos, músicas para ouvir, mensagem pronta... Os arquivos do Academy, no fiscal, templates... Tudo isso aqui, gente... Repertório, podcast... Então, tudo isso aqui são coisas que eu vou capturando aí em vários lugares. Quando eu quero consultar, eu vejo aqui no meu sistema, tá? Então, eu espero que isso aqui dê para vocês algumas ideias de coisas que podem ser capturadas e guardadas no seu sistema. Vamos para a parte que demanda ação. Então, aqui nessa parte do fluxograma não demanda, o restante aqui para baixo demanda ação. Embaixo são próximas ações e aqui à esquerda é projetos. A primeira coisa é calendário. O calendário eu uso tic-tic. Já cheguei a usar o Google Agenda também, mas hoje eu resolvo tudo nele. E só tem três tipos de coisas que podem ir para o seu calendário. Ações para acontecer em dias específicos, mas que não tem horário definido. Ações em horários e dias específicos, tá? E informações relevantes em dias específicos. Exemplos. Ações em um dia específico. Deixa eu ver se tem algo no meu calendário aqui. Por exemplo, amanhã eu tenho que ir na feira. De manhã. Mas não tem um horário específico para ir. Então, deixa um lembrete lá na parte do dia inteiro aqui. Amanhã eu também tenho que enviar a mensagem para um aluno meu. Para fechar um plano com ele de aulas, certo? Então, isso também é algo que não tem horário. Eu posso enviar a mensagem em qualquer horário do dia, tá? Isso entra nesse primeiro item. Então, o segundo é em horário específico. Vamos dizer que você tenha aula com alguém em horário. Aí entra nisso. Reuniões. Entra aqui. Compromissos em determinados horários. Você tem um casamento. Vai entrar aqui também, tá? E informações relevantes para aquele dia. Ou para alguma coisa que você vai fazer. Então, vamos dizer que eu vou dar uma aula em um certo dia. E eu quero deixar anotado algumas coisas que eu quero tratar com aquele aluno. Naquela chamada. Eu posso deixar anotado no meu calendário. Junto com o compromisso lá. Dentro do compromisso e tal. E aqui entra uma coisa muito importante. Nada de lista de tarefas diárias no calendário. Então, isso é um hábito muito comum de muita gente. De enfiar o calendário de uma porrada de coisa. Que não tem que ser feito naquele dia necessariamente. Então, o significado de calendário aqui no GTD. É o cenário mais árido. É o que realmente precisa acontecer naquele dia ou naquele horário. Se você mistura coisas que tem que acontecer naquele dia. Com coisas que você gostaria de fazer. Isso gera confusão para você. Porque parte ali realmente tem que ser aquele dia. Parte não. Você pode acabar perdendo o que é urgente. Perdendo o que realmente é crucial. De ser feito naquele dia. Vocês viram aqui. Ou os calendários no tic-tic. O que é compromissos. Eu deixo em verdinho. Como vocês estão vendo aqui em cima. O que está em roxo é rotina. Então, eu gosto de separar dessa forma. Vocês podem ver que. Está vendo aqui. Coisas que tem horário específico. Está em verde. Segunda categoria que demanda ação. É próximas ações. Próxima ação não é tarefa. O que se entende normalmente como tarefa não é próxima ação. Próxima ação consiste desses seguintes critérios aqui. Possuir um verbo que reflita uma ação física e visível. Próxima ação não pode ter pré-requisitos. Ou seja, ela tem que estar disponível para ser feita. Não pode exigir uma etapa anterior. E próxima ação não pode exigir mais nenhum raciocínio a ser feito a respeito daquilo. Se você tem algo na sua lista de tarefa como banco. Isso não é próxima ação. Porque não reflete uma ação física. Se você tem algo como pensar o que fazer sobre tal coisa. Isso também não é próxima ação. Porque pensar não é uma ação física. Se você tem algo como escrever ideia sobre tal assunto. Aí beleza. Isso já é próxima ação. Se você tem algo do tipo. Vamos dizer que você queira postar um certo conteúdo na internet. E você colocou como próxima ação gravar o vídeo. Só que quando você olha para isso. Você pensa assim. Mas eu não consigo gravar o vídeo ainda. Porque eu tenho que escrever o roteiro. Mas eu nem tenho ideia ainda do que eu vou colocar no roteiro. Eu preciso fazer uma pesquisa antes. Pronto. Pesquisar na internet é a próxima ação. Entende a ideia? Então você precisa pegar o resultado que você quer. E reduzir ao próximo passo. Isso é a próxima ação. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. O resultado que você quer alcançar com algo. É o projeto. É o último degrau. E o próximo passo que você pode dar. É o próximo degrau. É só aquilo que você pode fazer. Subir o próximo degrau. E depois de subir ele. Você pode subir mais um. Depois dele mais um. Então de tempos em tempos. Você vai redefinindo qual é a próxima ação. E é isso que você quer ver na sua cara ali. Porque é a única coisa que você pode fazer. Essas próximas ações. Elas são organizadas por contextos. O que é contexto? São os lugares, situações, pessoas e ferramentas. Que estão disponíveis no momento. Então por que a gente faz isso? Porque você não consegue executar ações. Fora do seu contexto atual. Vamos dizer que você tem aí uma atividade. De comprar tinta para sua impressora. Tá certo? Você não consegue fazer isso. Se você não estiver na rua. No centro da cidade. A não ser que você queira comprar online. Aí beleza. Se você quer comprar online. Seu contexto é online. Isso significa que se você não estiver online. Você não consegue fazer aquela ação. Ou se você quer comprar isso no centro da cidade. O seu contexto é centro. Ou centro da cidade. Porque se você não está lá. Você não consegue fazer. Então contexto é um critério limitador. Que te impede de fazer certas ações. E o segundo motivo que você vai querer organizar. A próxima ação por contexto. É porque você vai querer aproveitar o seu contexto. Para fazer tudo que puder nele. Então por exemplo. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. De você ir no centro da cidade. Comprar uma coisa. Específica. Que às vezes era mais urgente. Mas você poderia ter aproveitado que você foi lá. Para comprar várias outras coisas. Que estão relacionadas a pendências. Coisas que às vezes estão quebradas na sua casa. Ou outros projetos que estão ativos. Tá certo? E quando a gente vai para próximas ações. Vocês podem ver que eu tenho uma pasta aqui. De próximas ações. Cara tem 102 itens aqui. Também não sei se eu vou conseguir mostrar tudo que está aqui para vocês. Mas tem 102 itens. E como que eu faço essa organização dos contextos. Eu tenho tags. Como vocês podem ver aqui no canto esquerdo. Contextos. Está vendo? Então eu tenho vários contextos aqui. Comprodução. Que é o contexto onde eu estou compondo. Produzindo música. Casa. Canto. Guitarra. Violão. Teclado. A toa. Celular. Online. PC Offline. Uma era em qualquer lugar. Então vocês podem ver que pode ser uma pessoa. Caso vocês precisam conversar algo com alguém em específico. Você pode criar uma tag para a pessoa aqui. Que o seu contexto é. Eu preciso estar com ela. Para fazer essas ações de falar com ela. Ou fazer algo com ela. Podem ser ferramentas que você tem na mão. Ou seja. Computador. Celular. O lugar que você está. Home Studio. Em casa. Na rua. Qualquer lugar. E ferramentas. Instrumentos aqui. Guitarra. Violão. Com o teclado. E aí. Quando eu estou na rua. Alguma coisa assim. Eu tenho um contexto aqui. Só para coisas na rua. Para coisas para comprar. Então por exemplo. Eu estou no centro. As coisas que eu quero comprar no centro. Estão aqui. Se eu quiser aproveitar tudo. Para fazer no centro. Eu olho para essa lista aqui. E mato tudo que está nela. Essa que é a ideia. Isso é produtividade. É você aproveitar. Os seus momentos. Da melhor forma possível. Eu tenho as seguintes listas aqui. Nelly Franco. Incorporation. Que é basicamente a minha lista de. Coisas relacionadas a trabalho. Lista de música. Que tem a ver com estudos de música. Entra tanto canto e tal. Pessoal. E uma lista só de compras. Tá. Então aqui. Eu organizo. Eu tenho essa visualização aqui. Por papel profissional. Eu faço isso para me ajudar. A entender. As áreas do meu trabalho. Tá. Então. Os papéis que eu desempenho no trabalho. Estão descritos aqui. Basicamente. As ações estão sempre tagueadas. Por contexto. E tempo disponível. Tem essa outra tag também. Que eu vou entrar mais adiante. Tempo estimado. Quanto tempo eu preciso. Para executar aquela ação. Tá. Eu vou entrar nisso mais adiante. Tá. Vou explicar isso melhor. Mas só para mostrar. Eu tenho uma lista. Que põe as coisas relacionadas ao trabalho. É. Uma lista. Com coisas relacionadas a música. Estudos de música. Basicamente. Né. E uma lista. Com coisas pessoais. Tá. E uma lista de compras. Essa é uma lista. Que eu compartilho com a minha esposa. Onde a gente consegue adicionar as coisas aqui. E a gente coloca uma tag. De onde a gente tem que comprar aquelas coisas. Se é na feira. No mercado. Centro. Então. Quando você vai em alguns lugares. Você consegue matar. E comprar tudo. Naquele lugar. Sem esquecer de nada. Tá. Outra coisa. É aguardando respostas. Você tem que ter uma lista. Para estar. Onde está escrito. Todas as coisas. Que você está esperando de alguém. Tá. Então. Se tem algum projeto seu. Que está emperrado. Porque precisa de alguém. Por exemplo. Eu posso ter um vídeo. Que eu quero postar. Mas eu pedi para alguém. Fazer a arte para mim. Então. Eu vou colocar nessa lista. De quem que eu estou esperando. O que que eu estou esperando dele. Desde quando. E qual que é o prazo. Se tiver. Tá. A forma que eu faço isso. É no Notion. Eu também uso a minha database. De projeto para isso. Eu tenho essa lista aqui. Aguardando. Essa. Essa lista. De aguardando. Ela é basicamente um filtro. De. Dos. Projetos. Que tem aqui. Nos quais eu não sou o responsável. Simples assim. Se tem algum. Projeto. Subprojeto. Etapa de projeto. Qualquer coisa do gênero. Onde eu não sou o responsável. Quer dizer que eu estou aguardando essas pessoas. Então. Eu estruturei dessa forma aqui. Para simplificar para mim. Então. Tem todas as informações aqui. De quem que eu estou esperando. O que que eu estou esperando deles. Desde quando que eu estou esperando. E qual que é o prazo. Se tiver. Eu deixo aqui. E deixei até uma. Um parâmetro aqui. De custo. Caso. A pessoa me cobre. Eu deixo aqui o valor que ela cobrou. Só para lembrar também. Esse é um extra. Não precisa necessariamente ser um projeto. Pode ser uma ação também. Mas. Eu sei. Que o que está ali. São coisas que eu estou esperando de alguém. A lista de projetos. Vamos lá. O que que é o projeto. Projeto é qualquer resultado. Que você quer alcançar. Que demanda mais de uma ação. Dentro. De um ano. Tá. Por que um ano. Porque. Você vai querer revisar. Toda semana. Essa lista. É apenas um índice. Dos resultados. Que você quer alcançar. Ela não precisa ser muito sofisticada. Ela é só um título. Um monte de títulos. Tá. Dos resultados. Que você quer alcançar. Esse título precisa refletir. O resultado que você quer alcançar. Que é basicamente. Quando você pode marcar aquilo como feito. Né. E as próximas ações. Esse é um ponto importante. As próximas ações. De cada projeto. Vão estar na lista de próximas ações. Não vão estar dentro do projeto. Por exemplo. Eu tenho esse projeto aqui. De adicionar um curso de harmonia. Na minha plataforma. Na Netflix Academy. E aí. Pô. Isso aqui tem vários passos. Né. Várias coisas para acontecer. Eu tenho que definir o nome. Eu tenho que criar. A arte. Eu tenho que editar os vídeos. Colocar na plataforma. Tá. Só que isso aqui não é próxima ação. Isso aqui são. Etapas. Ou subprojetos. São. Componentes. Pedaços. Que tem que ser realizados. Para que esse grande pedação. Grande resultado. Seja alcançado. A próxima ação. Ela tem que ser a pergunta. Ela tem que ser a resposta da pergunta. Se nada mais existisse aqui. E eu tivesse que ir em direção. A realizar esse projeto. Qual próxima ação física. E visível. Eu faria em direção a isso. Isso é aproximação. E é isso que vai estar na sua lista de aproximação. E todos os seus projetos. Tem que ter aproximação. É isso que faz. Que garante. Que eles. Mantenham em andamento. Então. Você não executa um projeto. E sim uma aproximação. Relacionada a ele. No dia a dia. Você não vai ficar. Consultando projetos. Para executar o que tem nele. Você vai. Decidir a aproximação. A respeito deles. E você vai olhar. Suas próximas ações. Para uma decisão. Tudo que tem aqui dentro. De aproximação. Da minha lista. São coisas. Que estão relacionadas. A todos os meus projetos. E coisas. Que não tem projeto também. A ideia. É você revisar. Os projetos. Toda semana. Para definir a próxima ação. E por último. A gente tem. Material de suporte a projetos. Que é. Essa partezinha aqui. O plano de projeto. É a mesma coisa. São basicamente. Os planejamentos. Os arquivos. E informações. Que auxiliam. A execução do projeto. Então. Neste caso aqui. Neste curso. Todas as anotações. Que eu tenho aqui dentro. No caso nenhuma. Mas. Esse. Esses tópicos aqui. São. Material de suporte a projetos. É o planejamento dele. Basicamente. Tudo. Por exemplo. Esse aqui. De editar as aulas. As informações. Para auxiliar. Nesse processo de edição. Que eu. Deleguei para outra pessoa. Elas estão aqui. Tá. Então. Isso aqui. É material de suporte. Então. Eu expliquei. As oito categorias. Do GTD. E tudo que vocês veem. No meu sistema aqui. São frutos. Dessas categorias. É fruto desse fluxograma. Quarto passo do GTD. É você refletir. A frase aqui. É o seguinte. É impossível você. Sentir-se bem. A respeito das suas escolhas. Quando não está claro. O que seu trabalho. Realmente é. Refletir. É o hábito de você. Revisar o seu sistema. A partir das opções. Que tem ali. E manter ele sempre atualizado. E você só vai confiar. No seu sistema. Se ele estiver atualizado. E você só vai ficar em paz. Com o que não está sendo feito. Se você sabe. O que não está sendo feito. Você só vai ter essa certeza. Se você revisar. O seu sistema por completo. Para isso. A gente tem basicamente. Duas revisões. A revisão diária. E semanal. A diária. É a revisão. Do nível térreo. Tá. É a revisão. Do seu dia a dia. O corre corre. Então. Eu deixo isso aqui. Tem essa listinha. De revisões do GTD. Que está dentro do calendário. Porque são coisas que tem dia. Para acontecer. Então aqui. A revisão diária. Eu tenho esse checklist. Essa é a primeira coisa que eu faço. Sempre que eu sento aqui. Nesse meu quarto. Para trabalhar. O que eu vou fazer. Eu abro essa checklist. De revisão diária. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou revisar meu calendário. E a minha lista. Que eu chamo de hoje. Que são todas as coisas. Que eu tenho para fazer hoje. Segunda coisa que eu faço. Eu dou uma checada rápida. Na minha caixa de entrada. Então por exemplo. Eu tenho 34 itens capturados. Na minha caixa de entrada. Eu passo o olho nisso aqui. Para saber. Se alguma dessas coisas aqui. Eu preciso tomar decisão rápido. E tomar alguma providência. Tá. A terceira coisa. Eu vou. Revisar minhas próximas ações. Então eu entro aqui. Nessas minhas listas. Aqui de próxima ação. Reviso item por item. Todos eles ali. E vejo o que eu vou fazer hoje. Tá. As coisas que eu vou fazer hoje. Eu marco como. Prioridade. Tá. Eu uso uma. Essas etiquetinhas de prioridade. Vermelhinho né. Quando você clica um botão direito aqui ó. Vermelho. Amarelo. E azul. Eu coloco a prioridade. Daquele item. Em relação ao meu dia de hoje. Que aí. Quando eu marco prioridade. Elas se destacam das demais. E eu consigo ver nessa lista aqui. Que eu. Que tá como. Home Studio. Ou seja. Essa lista é basicamente. Um filtro. Das próximas ações. Que tem prioridade. E que eu posso fazer. No meu. Home Studio. Tá. Então. As demais não aparecem. Então. Quando eu vou fazer as coisas. No dia a dia. Eu não fico. Eu não tenho que ficar. Reavaliando. Dentre todas as opções. Que eu vou fazer hoje. Não. Eu tenho já um filtro ali. Das coisas que eu quero fazer hoje. Tá. E aguardando. Eu gosto de revisar. O que eu estou esperando. Dos outros. Todos os dias também. Tá. E aí. Tem a revisão semanal. Também. Que é o pilar. Para manter. Todo o sistema atualizado. Funcional. Então. Vocês podem ver. Que na revisão diária. É só. Meio que. Para você se sentir confortável. E tomar boas decisões. Do que você. Do que você vai fazer diariamente. Mas. Essa revisão diária. Ela não é suficiente. Para manter o sistema atualizado. Então. Ao longo do tempo. Você vai executando as ações. Os seus projetos. Vão ficando. Sem próximas ações. Porque você vai executando elas. Então. Nessa. Revisão semanal. Você vai garantir. Que todo o sistema. Ele está. Integrado. E atualizado. E isso aqui. Também. É necessário. Para esvaziar sua cabeça. De novo. E se orientar. Para a próxima semana. A tendência. É que. Se você não faz. Revisão semanal. Então. O que consiste. A revisão semanal. Isso aqui. Você vai ver. Mais detalhes. No livro. Mas. Você vai. Basicamente. Esvaziar sua cabeça. Esvaziar a caixa de entrada. Você vai atualizar. As suas listas. De próxima ação. Calendário. Aguardando projetos. Horizonte. Se quiser. E checklists. E. Vai revisar também. A sua lista. De algum dia. Talvez. Então. Tudo que você jogou. Para cá. Que você. Quer deixar. Para outro momento. Você vai revisar. Semanalmente. Se perguntando. Será que. Agora é o momento. Deu. Colocar assim. Andamento. Colocar em. Iniciação. E define. Próxima ação. Para isso. Tá. Então. Esse é o passo. Quatro. E quinto. Engajar. Você deve sempre. Confiar na sua intuição. Entretanto. Há muitas coisas. Que você pode fazer. Para desenvolver. Essa confiança. E a pergunta. Que fica. Como saber o que fazer. A cada momento. Como que eu tomo. Boas decisões. diferentes. A gente tem. Essas. Esses três critérios. Vamos dizer assim. Para a gente. Escolher o que fazer. É isso que o GTD ensina. Primeiro. É a gente. Ter noção. De que. A gente. Sempre tem. Três. Naturezas. Do trabalho. Tá. A gente. Pode fazer. O trabalho. Predefinido. Que são. As ações. Que estão. Nas listas. E calendários. A gente. Pode definir. O nosso trabalho. Que é basicamente. Você. Fazer o passo. Dois e três. Ou seja. Esclarecer. E organizar. As coisas. Que você capturou. Então. Adicionar no seu sistema. Os novos inputs. Que chegou. Nos últimos dias. E a terceira coisa. É fazer o trabalho. Espontâneo. Ou seja. Se chega. Algum imprevisto. Alguma interrupção. Ou alguma surpresa. A diferença. É que. Quando você tem. Um sistema completo. Como o GTD. Qualquer imprevisto. Interrupção. De forma mais tranquila. Em paz. Com tudo. Que não está sendo feito. Porque você tem um sistema. Completo. Um inventário completo. Das coisas. Que estão abertas. Na sua vida. Como que eu aplico. Essa ideia. Das três naturezas. Do trabalho. Com esse dashboard. Que eu tenho. Que é basicamente. Essas coisas. Que eu arrastei. Aqui para cima. Então. Eu consigo. Visualizar. Rapidamente. O meu trabalho. Que é o meu calendário. Eu passo o mouse. Aqui. E vejo. E as minhas. Próximas ações. Que eu passo o mouse. Aqui. Vejo. Tá. Eu consigo. Também. Definir o trabalho. E quando eu passo o mouse. Aqui. Eu vejo. Tudo que precisa ser. Esclarecido. E organizado. E o espontâneo. É o que aparece. No momento mesmo. Se eu for fazer. Próxima ação. Ou seja. Eu vou fazer. O meu trabalho. Pré-definido. Como que eu escolho. Qual ação. Que eu vou fazer. Ele dá quatro critérios. Que são critérios. Que limitam. As suas ações. O primeiro. É contexto. Então. A gente já conversou. Sobre isso. São essas tags. Que eu utilizo. Para filtrar. As próximas ações. Pelo contexto. Que eu estou. Então. Eu quero aproveitar. Os meus momentos. Lugares. Situações. Ferramentas. Pessoas. Para fazer. Tudo que eu puder. Naquele contexto. O segundo. É tempo disponível. Vamos dizer. Você tem. Quinze minutos. Uma janela de quinze minutos. Até a próxima reunião. Ou a chamada com alguém. O que você pode fazer. Em quinze minutos. Então. É por isso. Que eu. Faço. Eu coloco. Essas tags. De tempo estimado. Para as minhas ações. Porque. Nesses quinze minutos. Eu posso vir aqui. Nessa tag. De quinze minutos. E matar. Um monte de coisa. Que eu posso fazer. Só com esse tempinho. Terceiro critério. Energia. Não adianta. Você ter ali. Uma atividade. De talvez. Planejar um projeto. Se você está cansado. São sei lá. Dez horas. 21 horas. Você está cansado. E não consegue. Fazer certas ações. Que demandam. Muito trabalho mental. Então. Pode ser uma boa. Também. Você. Filtrar ali. As ações. Por energia. Avalio ali. Entre as opções. Que eu tenho. Vejo se alguma delas. Eu estou. Disposto a fazer. Simples assim. E o quarto. É prioridade. Curiosamente. Esse é o quarto. Muita gente. Começa por isso aqui. Tipo assim. Não sei. Não sei o que fazer da minha vida. Vou me organizar. O que que eu faço? A primeira pergunta. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? Não é bem assim que funciona. Você só consegue saber quais são as suas prioridades. Você tem um inventário completo. De todas as suas ações. Projetos. De tudo que está acontecendo na sua vida. Tá? Prioridade aqui. Significa que. Aquela ação. Ela vai estar mais alinhada com seus horizontes. Ou seja. Você pode ter ações que estão alinhadas com seus objetivos. Com a sua visão de longo prazo. E vão te levar em direção a isso. Ou prioridade. Pode também significar urgências. Ou seja. Você tem um propósito de vida. De sei lá mano. De acabar com a fome do mundo. Mas se o cano da tua pi estourar. Essa é a sua prioridade. Você tem que arrumar isso aí. Você não consegue se dedicar. A resolver o problema da fome do mundo. Por isso que eu defino prioridade diariamente. Eu sempre reseto as prioridades das minhas ações. E todos os dias eu avalio. O que eu quero fazer hoje. Qual que é a prioridade para hoje. De acordo com o calendário que eu tenho. Os prazos que eu tenho. E todas as ações que eu tenho disponíveis para fazer. E aí. Para você definir prioridade. Tem então os seis níveis. Tá certo? Como eu te disse aqui. Prioridade é o que está alinhado com seus horizontes. Então os horizontes são esses aqui. Térreo. Projetos. Áreas de foco. Responsabilidades. Objetivos. Visão. Propósitos. Valores e princípios. Basicamente. O nível térreo. Eu deixo todo um tic-tic. Então como vocês viram aí. Próximas ações e calendário. É o tic-tic. Eu uso ele. Todo o resto dos horizontes está no Notion. Então. Aqui como vocês podem ver. No canto esquerdo. Tem aqui ó. Projetos. Áreas de foco. Papéis. Profissionais. Objetivos. Visão. Propósitos. Valores. E arquivos de referência. Que eu já mostrei anteriormente. Então. Áreas de foco. Eu faço assim ó. Eu coloco. Uma espécie de. Áreas e sub-áreas. Coisas dentro de outras né. Então por exemplo. Dentro de pessoal. Eu tenho. Bens e conforto. Casa e família. Desenvolvimento pessoal. Espiritualidade. Finanças. Robos. Áreas que são muito comuns. De muita gente. Como que eu identifico essas áreas aqui. É só você perguntar para cada projeto seu. Esse projeto meu. Que está na minha lista de projetos. Ele impacta qual área da minha vida. Ou está relacionado qual área. E aí eu organizo os projetos por áreas de foco. Eu consigo inclusive. Entrar aqui e ver por exemplo. Quais projetos estão relacionados. A área de foco casa né. Dá para você fazer esse tipo de análise também. Mas o principal objetivo dessa lista. Para mim aqui. É só organizar os meus projetos. E revisar elas de tempo em tempo. Para ver se eu estou satisfeito. Com elas. Ou se alguma dessas áreas está. Precisando de algo a ser feito. A respeito delas tá. Então tem pessoal. Tem profissional né. O meu negócio aqui. E todas as áreas de foco. Administração. Música autoral. Contabilidade. Finanças. Jurídico. Marketing. Tecnologia. Vendas. Etc. Música. Então a. Guitarra é área de foco. Harmonia. Ritmo. Canto. Pá. Dentro de guitarra. Tem harmonia. Improvisação. Repertório e técnica. São áreas de foco da guitarra. Então eu tenho projetos de harmonia. Estão aqui ó. Linkados aqui. Projetos de improvisação. De técnica. Então eu vou organizando os meus projetos por áreas de foco. Tá. Então eu organizo elas aqui. E linko cada projeto com cada área. Simples assim. E bandas também. Então as bandas que eu. Que eu faço parte. Qualquer projeto e coisa a fazer a respeito delas. Eu vou linkar aqui também. Papéis profissionais. Mas. Eu faço isso aqui. Para mapear. As coisas que eu poderia delegar para alguém. Por exemplo. Se tem algum projeto que eu posso. Delegar. Vamos dizer assim. Eu tenho que. Eu tenho que editar um vídeo. Qual o papel profissional. Que edita vídeo. Editor de vídeo. Né. Então. Isso aqui é massa. Porque. Eu consigo organizar meus projetos também. E eu consigo. Fazer uma relação aqui também. Com candidatos. Eu não vou mostrar. Para não mostrar o nome pessoal. Mas eu tenho. Pessoas que poderiam editar para mim. Né. Então eu tenho projetos. Que estão linkados a papéis profissionais. E tem pessoas que assumem esses papéis. E eu posso delegar esses projetos para essas pessoas. É mais ou menos isso aí. E é isso. E também para eu ter clareza. Né. De. Pô. Quanta coisa que eu faço nessa vida. Né. E quantos projetos estão relacionados a cada uma delas. E quais que consomem mais o meu tempo também. Tá. Lista de objetivos. Cara. É basicamente uma lista também. Também organizo por área de foco. É um resultado que eu quero alcançar. Em. Em seis meses. Na verdade é três meses aqui. Em três meses a dois anos. Tá. Podem normalmente englobar vários projetos. Para alcançar objetivo. Idealmente devem ser desafiadores empolgantes. Tá. É isso. É simplesmente uma lista. Pode ser que eu tenha algum planejamento aqui dentro. E pronto. Visão. Essa parte de visão. Eu gosto. Atualmente eu simplesmente faço. Como se fossem afirmações. Tipo. Eu quero isso. Eu gostaria de ter tal coisa. Eu tenho condições de tal, tal, tal. Eu tenho uma receita tal, tal, tal. Eu consigo fazer tal, tal coisa. Eu tenho técnica para tocar as músicas que eu quero. É uma. Uma listinha simples aqui. Para eu revisar. E ver se eu estou caminhando em direção a essas coisas. Se eu não tiver algo que me chamar a atenção. Eu capturo aquilo. Defino próxima ação e projeto. Essa é a dinâmica. Esse é o jogo. Tá. Por fim. Propósito e valores. Basicamente uma anotação. Do seu propósito de vida. Quais valores que são importantes para você. Isso que é mais usado para quando você precisa tomar grandes decisões na vida. Ou decidir se você faz algo ou não. Sabe. Então você pode revisitar aqui. Para você se relembrar da sua essência. E das coisas que te movem. E do motivo que você. Pelo qual você vive. Etc. Beleza. É isso pessoal. Eu acho que eu consegui finalizar. E mostrar todo o meu sistema aqui agora. Fazendo um adendo rapidamente a esse vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre mais detalhadamente. Alguma parte aí do que vocês viram. Sei lá. Mostra mais detalhes sobre projetos. Ou arquivos de referência. Ou próxima ação. Sei lá. Deixe nos comentários. Tá. Eu sempre vejo os comentários aqui do YouTube. Com uma certa regularidade. E o que vocês quiserem mais saber. Eu vou fazer vídeos a respeito disso. Tá. E eu realmente também. Estou a fim de fazer mais vídeos. Sobre esse tema de organização. Produtividade. GTD. Beleza. Eu sei que esse vídeo aqui ficou bem grande. Mas assim. Eu quis aproveitar esse momento. Mostrar meu sistema. Para falar mais sobre o GTD. Porque. Como eu disse. Eu sou um certo discípulo. E propagador do negócio. E eu quero que vocês entendam que. Imagina. Vocês acham que eu ia ter criatividade. Para montar isso tudo aqui. Sabe. Eu estou seguindo um método. E ele está me dizendo o que eu faço. Com todas as coisas que chegam na minha vida. Todos os pensamentos que eu tenho. Que eu deveria. Queria fazer alguma coisa. Entende. É isso. Só segue. Sabe. Segue a parada. É mais fácil. Estude. Continue estudando. Porque a gente sempre pode melhorar nisso. Tá. O meu sistema. Ele também pode melhorar. Tem várias coisas que eu. Que eu ainda quero melhorar aqui. E vocês podem. Talvez comparar com o sistema anteriormente. E vocês vão. Perceber que tem mudanças. Né. Mas é isso. Faz parte. É igual guitarra. Sempre pode melhorar também. Tá. Bom. Se você curtiu esse vídeo aí. Deixe seu like. Tá. Compartilhe. Com quem você acha que precisa de entender um pouco mais sobre organização. Apesar de que o GTD para mim não é sobre organização. É sobre. Tomar boas decisões. Vocês. O tempo todo. E estar em paz. E mentalmente relaxado. Sabe. É muito sobre isso. E se inscreva no canal. É isso. Um beijo para vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.